Música A gente realmente fica muito feliz quando a gente pode falar no futuro e falar no futuro é falar nas nossas crianças. Nós inauguramos a nova unidade do Núcleo Casa da Cresce Solidar Modelli. A Cresce Solidar Modelli que estava ali atendendo cerca de 100 crianças mais o Núcleo Casa com cerca de 45 crianças agora passa a atender 195 crianças, quase 200 crianças sendo atendidas e numa estrutura que ficou magnífica onde a gente pôde ter um espaço totalmente aconchegante realmente ideal para as nossas crianças desde o maternal, berçário, enfim com o espaço de brinquedoteca, com o espaço de biblioteca onde as crianças vão poder ter um convívio maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os profissionais da educação, a diretora, a arquiteta aéreca enfim, todos que se envolveram muito para que a gente pudesse entregar isso. E vem muito mais por aí. Nós estamos ampliando a nossa cozinha piloto em 40% para poder atender as escolas de tempo integral não tínhamos nenhuma quando assumimos a administração hoje mais da metade de todas as nossas crianças, mais de 2 mil alunos estão em tempo integral onde nós estamos ampliando não só as vagas em creches como construindo uma nova creche para mais 130 crianças e a gente sabe que realmente nós vamos construir o futuro da nossa cidade pensando nas nossas crianças e é por isso que esses investimentos seja em material, profissional, capacitação professores agora que nós teremos de 40 horas nas creches ou seja, o dia inteiro nós teremos crianças com 3 anos saindo alfabetizadas das nossas creches isso realmente representa o futuro que nós queremos para a nossa cidade Prefeito Caio e devido a demanda que existia naquela região nós tínhamos lá 45 crianças, mas já havia demandas para mais 40 crianças conversamos com o prefeito Caio o prefeito Caio sempre sensível às questões educacionais disse, pode procurar um lugar maior e assim o fizemos então eu quero agradecer muito a prefeitura municipal prefeito Caio pela inauguração dessa creche nós temos hoje um total de 9 creches hoje nós temos em torno de 1.350 crianças nas nossas creches hoje nós temos vagas para todas as nossas crianças e a nossa grande demanda eram os berçários fizemos um investimento no começo do ano e transformamos muitas salas das creches que nós temos em berçários então eu vou dizer para você hoje se for assim, distribuído para a região de Tupã nós não temos demanda de espera mas as crianças nas nossas creches que nape talked about e fizemos um forte é sexta-fecha! stellt-me no,疯ada em vertical então eu quero agradecer o purpose e pequberries ص Puramente com as casas sua artísticais são um amor моir ele 그럴 eilah 2 3